Fala galera do YouTube, firmeza, Lucas Bekele aqui e hoje eu estou tendo para vocês mais uma gameplay de Warcraft 3 Cold War. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês como pegar Nucky em todas as partidas, ou melhor, qual que é a forma mais fácil de conseguir pegar um Nucky no Cold War. Esse vídeo aqui é para ajudar aquela pessoa que não pegou muitos Nucks ou quem está buscando pegar o seu primeiro Nucky para abrir o calling card, para abrir aquele título bonitinho. Então eu vou dar algumas dicas aqui que facilitam bastante. A gameplay de fundo é uma partida de zona de conflito no mapa Nucky Town, eu estava jogando com a EM2, que é a arma que na real nessa temporada está muito roubada, ela está muito forte. Depois teve o Nerf na Tec 9, ela é a arma mais forte e toda partida que você entrar vai ter pelo menos uma pessoa jogando com essa arma, é inevitável. A gameplay de fundo também, vocês estão vendo, ela está um pouco mais camperada que o normal, eu estava tentando buscar esse Nucky para vocês aqui, esse nuclear e esse Nucky, para poder exemplificar um pouco melhor. E não, tipo assim, eu não jogo muito com esses scorestreaks, mas esses são os melhores scorestreaks para isso. E por conta disso eu queria, pô, eu queria fazer gameplay, tipo, calma, com calma ali, né, por mais que seja campeada, mas para poder exemplificar bem certinho como é que você faz para conseguir pegar esse nuclear e esse Nucky. Então, o jeito mais fácil de todos, você vai assistir vários youtubers gringos, né, usando esse estilo, tem um cara que ele pega bastante Nucky, ele chama Ears, né, de orelhas, e ele pega bastante, eu estava assistindo a gameplay dele recentemente, eu não sabia que ele jogava com isso, ele joga também nesse mesmo estilo que eu vou falar para vocês, e claramente o jeito mais fácil de pegar Nucky nuclear aqui nesse code. Basicamente, você tem que escolher três scorestreaks, e essa combinação é a combinação mais roubada, assim, para você conseguir pegar Nucky, porque, mano, ela é meio que, entre aspas, incounterável, né. Então, vamos lá. Você tem que colocar o canhão de mão, que você abre com 2.800 pontos, a máquina de guerra, que você abre com 4.000 pontos, e o harp, que você abre com 6.000 pontos. De grosso modo, a máquina de guerra, ela pode ser counterada por o Trophy System no chão, e o harp pode ser counterado se alguém jogar uma patrulha aérea, basicamente, ou se destruírem, mas para destruir precisa de muito tiro, então, basicamente, é com a patrulha aérea que o pessoal destrói. Só que a sacada é o seguinte, se você está num streak direto, você vai tendo um multiplicador de pontos, e isso faz com que você abra novamente os scorestreaks, né. Então, basicamente, quando você, se você está num streak direto, sem morrer, você pegou o canhão de mão, na próxima kill, com o multiplicador, você vai pegar já a máquina de guerra, então, em 2 kills, você já abre as duas, as duas coisas de kills letais. Um outro ponto é que, tanto as kills do canhão de mão, quanto da máquina de guerra, eles contam para que você consiga pegar esse nuque nuclear. Então, se você pegar 30 kills sem morrer, usando o canhão de mão, e usando a máquina de guerra, você vai conseguir pegar o nuclear, né, o emblema, tudo mais, o título ali, a medalhinha que aparece, quanto a bomba em específico, né, que agora, que teve agora na Season 5 ali. Então, a sacada é, você abre essas duas, você ativa tudo isso junto ali, você pega todas elas, e vai jogando. O que que eu faço? Eu ativei a primeira máquina de guerra, porque a máquina de guerra tem um cooldown time, né, um tempo de resfriamento ali, um tempo de recarga, de um minuto, enquanto o canhão de mão tem um de um minuto e meio. Eu poderia pegar o que demora mais pra, pra voltar mais rápido, mas minha sacada é o seguinte, eu tava jogando já de uma forma meio camperada, né, eu tava jogando também num esquema ali em cima da casa, em que eu posso ficar atirando de cima sem me preocupar muito com os inimigos, então, eu preferi usar a máquina de guerra, porque é uma arma que eu prefiro, eu não preciso dar tanto a cara, eu posso atirar de longe, ela acerta, o dano é por área, não é um dano que tem que ser direto, né, então basicamente, se eu atirei no chão perto do inimigo, ele tá atrás do ônibus aí, por exemplo, do caminhão, eu nem vi ele, eu atirei de pré-fire e matei ele, então, é, eu prefiro usar a máquina de guerra, porque eu fico mais seguro. Então, ela me dá mais segurança e é uma coisa que é uma dica pra vocês, quando você for jogar com ela, pode ficar assim, joga com um pouco de segurança, obviamente, você tem que lembrar que ela tem um tempo de bullet travel, né, um tempo que a bala demora pra chegar no lugar pra atirar, então, se você for atirar num sniper, você pode morrer, porque ele pode te matar, né, já que tem que esperar a bala chegar lá antes, e um outro ponto é que você pode se matar com o próprio dano explosivo dela, então, vale tomar cuidado, principalmente, quem joga no hardcore. Já o handcanal, independente de onde o tiro pegar na pessoa que eu tô usando aí agora, ele vai matar, então, ele é bom, assim, pra isso, e ele me dá muita segurança, né, então, também, em combates diretos, aí, você vai ver, o cara viu atirar em mim, deu pré-fire, eu ainda assim, matei ele, então, isso dá uma segurança legal pra quando você tá jogando. E o esquema é o seguinte, quando você joga com um, ele vai resfriando, vai dando esse tempo de recarga, você vai usando a outra arma, e aí, você vai conseguir, basicamente, quando você, quando eu recarregar, por exemplo, a máquina de guerra, com uma ou duas kills, eu já vou conseguir pegar ela de novo. Então, essa é a sacada, você vai jogando com as armas ali, você vai jogando na calma, obviamente, que você tem que lembrar que, mano, a parte das vezes pode acabar nesse meio tempo entre uma recarga de uma coisa e outra, já que são um minuto, um minuto e meio, e você vai usando. Eu gosto de usar o Harp, a maior parte das vezes eu gosto de usar o Harp pra ter uma noção de onde estão os inimigos, e quando eu tô jogando de War Machine, o Harp me serve muito pra dar pré-fire, então, por exemplo, se o cara tá atrás da parede ou tá na entrada da porta, eu já dou o tiro antes do cara passar, do inimigo passar, pra eu poder conseguir pegar essas kills, e acho que isso vai ajudar vocês bastante a conseguir pegar. Então, basicamente, é isso, né? Não tem muito segredo. É, basicamente, fazer essa combinação e sempre lembrar desses pontos, né? De que você tem um multiplicador de pontos, que você tem o cooldown time, né? O tempo de resfriamento, o tempo de recarga do score streak. E, mais importante que tudo isso, é que tanto a War Machine quanto o Hand Cannon fazem com que você apareça no mapa quando você atira. Então, lembre-se disso. Por exemplo, nesse momento eu tô no spawn inimigo, o spawn flipou, na verdade, pro meu lado, mas eu tava no spawn inimigo, então, cada vez que eu desse um tiro, os inimigos iam saber onde eu tava. Então, eu tinha que ter muita segurança, eu tava com poucas balas ainda, então, se ruxassem várias pessoas ali, tudo bem que eram 6 contra 6, mas se ruxassem várias pessoas, eu poderia morrer, porque ele vai atirar, ele tem que trocar pra M2 ainda, e a M2 é meio pesada. Então, é sempre ter essa noção de jogo quando você estiver jogando, porque isso facilita muito, né? Só corrigindo ali, vocês viram que eu tava pegando, eu falei que eram 2 kills, mas são 3 kills, na verdade, que eu vou pegar pra pegar o War Machine de novo, mas você entra num fluxo meio que gigantesco disso aí. Então, basicamente é, se você pegou o War Machine, você pega a Hand Cannon, depois você vai pegar já a... você vai pegar o War Machine e a Hand Cannon em sequência, depois você já vai resfriar e usar de novo. Obviamente que se você usar a Hand Cannon primeiro, a chance de você já terminar a War Machine com outra Hand Cannon também é muito grande, a não ser que você atire todos os tiros muito rapidamente e não dê o tempo de resfriamento. Mas, basicamente é isso, eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, assistiu até aqui, já deixa um like aqui e se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque isso também é bem legal pra mim e eu vou estar sempre trazendo dicas aqui pra ajudar vocês a melhorarem a gameplay de vocês. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, também deixa um comentário porque me ajuda bastante e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Ah!